Hulk, você... Minguado! Você viu aqui o animatronic! Aquilo não é o animatronic! Como não? É o animatronic sim! Não, aquilo é um cara que tava segurando o balão! Um cara segurando um balão? Sim! Era o animatronic! Não, Minguado, eu juro que vi um cara segurando o balão! Tá, então era um cara segurando um balão! Exatamente! Falando em balão... Cadê os balões que estavam aqui? Eu não faço ideia! Será que... Eu acho que ele tirou os balões e correu, né? Será que foi coisa da nossa cabeça? Ah, não, Minguado, porque se fosse coisa da nossa cabeça, a gente não estaria aqui e esses balões... Também não estariam aqui! Verdade! E essa chave? É, deve ser pra abrir alguma porta, né? Sim, mas qual? Hum... Aí mesmo! Será que abre essa porta aqui? Eu não sei! Você tem aquele... Aquele negócio ainda pra tirar essa madeira daqui? Pra tentar abrir? Sim, sim! Tá, eu vou pegar a chave! Calma aí! Tá, eu tô com medo do que que possa ter atrás dessa porta! Tá, quebra aí essa madeira! Tá! Eita! Deixa eu tentar abrir... Caramba, quase quebrei a chave! Não! Não é! Não é essa porta! Não é? Não! Calma! Ah, lá! A entrada não é a mesma, a ponta dela, não adianta! Deixa eu tentar bater na porta! Calma! Vai pra trás! Ah! Ah! Não adianta, Minguado! Essa porta tá emperrada! Ah, eu tô cansado! Eu também! Se eu pudesse dormir aqui... Sim, o problema é que é muito perigoso! Sim! Mas calma! Se essa chave não abrir essa porta, ela deve servir pra abrir alguma outra porta, né? Sim, mas qual? Ai, eu também tô tentando... Tô pensando, tô pensando! Ah, sim! Eu também, mas eu não consigo imaginar nada! Eu acho... Ah! Essa chave pode ser de alguma das portas da saída! Será? Mas pra isso a gente teria que voltar lá! Voltar lá pro restaurante? Exato! Você tem certeza? Absoluta! Ou você quer ficar preso aqui? Não! Preso eu não quero ficar! Então agora é só a gente criar a coragem e ir, né? Sim, então vamos lá! Ah, tá, vamos! Mas cuidado, Minguado! Se aparecer algum animatrônico e você usa aquela madeira pra se defender, certo? Tá! Tá bom! É... Eu acho que é melhor eu ir na frente, né? Então vai, mas toma cuidado, porque aquele cara de balão, ele vem cá! Ah! Cuidado! Foi no mesmo lugar que eu machuquei! Tá! Deixa eu soprar, deixa eu soprar, calma! Ai, tá melhor? Tardendo, tardendo! Calma, eu vou soprar de novo, calma, calma! Ai, ai, ai! Ai, eu acho que agora tá... Ai, tá... Tá, vamos, vamos assim! Tá, a gente tem que ir devagar, minha perna agora tá doendo! Calma, Minguado! Olha pros lados, porque talvez pode estar aqui! Aqui tá cheio de sangue! Não tem nada pra cá! Ai, minha perna! Ah, que droga! Tenha força, tenha força! Ah, agora a gente vai ter que ir pra cá, né? É pra cá, né? Aham! Tá, se você quiser tentar ir lá no palco, talvez pode ter alguma coisa lá, né? Que possa te ajudar com esse machucado! Porque quando as dançarinas dançavam lá, elas machucavam muito os pés! E lá tem, sei lá, algum remédio, algo assim! Será que tem? Não sei, a gente tem que ver, né? Sim! Sabe o que é que eu tô? Eu tô com muita fome! A gente não encontra comida em lugar nenhum! Vamos lá! Acho que nessa pizzaria abandonada, nem se encontrasse, eu iria comer! Calma, Mingota! Calma! A gente tem que chegar lá logo! Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui! Pera! Ah! Shhh! Aí é onde tinha animatronic! Tá, eu vou dar uma olhada! Só uma olhadinha! Ela sumiu daqui! Sumiu! Sumiu! Vê se tem alguma coisa aí! Nas caixas, sei lá! Ah, fica aqui, fica aqui esperando! Fica aqui! Vou sentar aqui! Ai! Não tem nada pra cá! Não tem nada? Deixa eu ver pra cá! Deixa eu ver pra cá! Também não tem nada! Era só o que me faltava! Tá, você quer dar uma descansada aí? Ai, eu não sei! Tá, deixa eu tentar fazer um curamento! Deixa eu rasgar aqui sua calça! Vai doer um pouquinho, tá bem? Olha pra cima! Ai, tá bom! Tá, calma aí! Ai! Calma, calma, calma! Agora eu vou amarrar! Vou amarrar! Ai! Acho que agora vai reforçar um pouco! Ai! Ai, tá melhor! Tá melhor? Tá melhor? Vou amarrar um pouco! Então tá! Nessas caixas aí não tem nada! Ah, deixa eu olhar! Não! Não! Ai! Também não! Não! É, não tem nada aqui! Aqui também não! Que droga! A gente não encontra nada! A gente não encontra a saída! Acho que o jeito é a gente continuar andando pra cá! Sim! Vamos lá! Calma, calma, calma! Acho que aqui tem algumas caixas! Talvez pode ter algo, né? Que a gente encontrou isso aqui? Eu acho que a gente já olhou aqui, não? É, a gente já olhou aqui mesmo! Calma, amigoto! Calma, fica calmo! A gente vai ter que descer isso, né? Sim! Tá, vamos lá! É, vamos lá! Você tá em forma mesmo pra bater no animatrona? Que você não quer que eu leve essa madeira? Vai! É melhor você levar! Tá! Fica atrás de mim, certo? Tá! Tá bom, vai! Vamos devagar! Tá bem mesmo? Sim, sim, tô bem! Pode ir! A gente vai ter que vir pra cá! Caraca, que poeira! Aí tá empoeirado? Tá, deixa eu botar um pouco! E agora? Como a gente vai subir? Fica pra cá! Fica pra cá! Deixa eu ver o que tem pra cá! Fica aí, fica aí! Fica embaixo da escada, sei lá! Eu tô vendo aqui como a gente vai subir isso aqui! Na verdade, como eu vou subir com a perna machucada! Ah, é muito alto! Pra cá não tem nada! Não tem nada pra ir? Não! Pra ir, tem alguma coisa? Lógico que não! Só tem uma porta trancada! Um corredor gigantesco, tudo escuro! Pra cá também tem um corredor cheio de teia e poeira! Não tem nada aí! Não! Olha ele embaixo da escada, vê se tem alguma coisa! Tá! O que? Tem... Um animatronic aqui! Que Deus, calma! Ah! Pode ir nele! Eu vou matar ele! Eu acho que eu matei! Você matou o animatronic? Aham! O Hulk, eu acho melhor a gente sair daqui! Tá, vamos voltar, vamos voltar então pra cá! Tá, mas me engorda, eu juro que eu achei que, sei lá, ele iria me atacar, mas por pouco... O Hulk ocorreu bem, né? Sim, você conseguiu! Eu acho que ele ia me atacar, eu não sei! Ele tava me olhando! Eu acho que a gente vai ter que fazer isso com todos os animatronics virem pro nosso rumo! Você tem certeza? Agora eu acho que é... Eu acho que agora é a hora da gente jogar mesmo pra valer! Não é mais pra ficar, sei lá, com medo, porque a gente já tá preso aqui! Ainda mais ficar com medo... É muito ruim! Verdade, mas eles são muito estranhos! Não tem como não ter medo deles! Eles são muito feios também! Sim! A minha perna ainda tá doendo! Tá, vai devagar, vai um pouco devagar! Tá! Esse corredor aqui é tudo escuro, né? Tem coragem de ir lá pro final? Não! Eu aconselho nem você a ir lá também! Tá, e essa porta? Você abriu? Tá trancada! Deixa eu ver a chave! Não abre também! Eu já imaginei que não ia abrir! Me ajuda aqui! Tá, eu vou subir aqui e você me dá sua mão, certo? E a gente vai junto! Vai! Me dá sua mão, me dá sua mão! Vai! Vamos! Vem, vem! Segura com força! Ai, conseguiu abrir! Eu acho que agora a gente tá livre, Hulk! Ou não! Eu espero que sim! Consegue fechar isso? Tá! Deixa eu ver... Tá muito duro! Não consigo, tá muito pesado! Vamos pro restaurante lá, ver se a gente consegue encontrar algum remédio! A porta fechou, Mingodo! Fechou? Como assim? Ela fechou sozinha? Ah, mas eu acho que não tem problema, né? Pelo menos... A gente sabe que pra lá não tem nenhuma saída! Não, mas eu não fechei essa porta! O jeito vai ser a gente... Olhar o elevador depois! Ah! Hulk! O quê? Um... Animatronic! Corre! A porta é trancada!